Jardim Catarata estão pedindo explicações de como é que eles vão conseguir acessar o bairro vizinho, já que entre eles vai ser construída a rodovia de acesso à Perimetral Leste. A obra já foi aprovada pelo DENIT, mas está em fase de projeto. E aí, como é que fica? Vamos ver? A rodovia de acesso à Perimetral Leste só estará pronta no final de 2023, mas já gera preocupação na zona sul de Foz do Iguaçu. Quem vive às margens da obra teme ficar isolado. Eu participei de algumas reuniões sobre essas consultas com os moradores e não tem muito o que se falar. É uma obra federal, ninguém mexe. Nós teríamos uma opção aqui, ou embarga essa obra, mas mudar não muda, mas quem vai parar uma obra dessa? A Secretaria de Planejamento, em conjunto com o DENIT, discute a construção de três acessos aos bairros no decorrer dos 15 quilômetros de extensão da Perimetral Leste. Dois na região do imóvel Alvin, próximo ao Morumbi, e um no Porto Meira, próximo ao Marco das Três Fronteiras. Mas quem mora no Jardim Cataratas não se sentiu incluído no projeto. Eu gostaria de conhecer essa consulta pública da região toda, não do bairro. O bairro eu sei que não foi consultado. Talvez se pegar um morador ou outro aleatório e conversar com ele, tudo bem, mas uma consulta pública mesmo não foi feita. O custo para as intervenções de acesso só serão orçados próximo fim da obra, valor que sairá da prefeitura. Os locais de acesso, segundo o secretário de Planejamento, levaram em conta a opinião dos moradores. O Jardim Cataratas, especificamente, está muito bem assistido. Claro que, com a implantação da rodovia, que é um desenvolvimento, algo que está trazendo desenvolvimento para a cidade, não necessariamente a gente vai conseguir fazer os mesmos trajetos que nós fazíamos ou fazemos hoje. A gente precisa ter, vai alterar essa condição. Você precisa ir até uma área de retorno para poder dar acesso aonde é o seu destino. O acesso do pedestre que sai do Jardim Cataratas para ir para a Zona Sul, para a região da Morenitas, por aqui já é muito difícil. Agora, imagina depois da construção da rodovia. Esse é o detalhe importante dessa reclamação. E a gente conversou com a Secretaria de Planejamento, que nos informou que, por enquanto, não tem orçamento para a construção de passarelas. Estamos esperando o tempo para ver o que o tempo vai nos trazer. Mas focando principalmente no pedestre, porque outras coisas eu acho que esperar demais é só perder tempo. Que coisa, hein? Uma obra que mexe bastante com a comunidade, os moradores precisam ser ouvidos. Duas horas da...